Fábrica Fábrica O frio vai sentir a presença do profissional Aí o ministro Encaixa no morro Encaixa no morro Desarra o Maragn overem pulando fora da eigen O Padre Turi, o Marcos Ei, não é a toa que o nosso country é o libera da nossa competição até antes do nosso exame fomento E ele crava os oito novamente acordando nota come mais come Mark Vem, que que é isso? Vem, 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 vem. Vamos trocar o molde pra nós, djeitão. Mike Alexandre, o Lobo da Estrada.